Eu andava só, quando ouvi uma voz me chamar Dizendo, filho, necessito lhe falar Foi difícil de entender aquele gesto inesperado Mas quando percebi que estava sendo amado Meu coração se abriu, meus olhos encheram-se de lágrimas Minha boca só dizia, eu te amo meu Jesus Com a tua piedade, levanta-me do chão Estenda-me tua mão Seja sempre o guardião das palavras que eu falo E também seja o pastor a conduzir os meus passos Não me deixe por caminhos Tortuosos caminhar Mas me mostre o que é amar Amar Tome com tanta minha vida Ensinando-me a viver Pra que eu possa desde agora Muito mais te conhecer Seja o meu melhor amigo Fique sempre ao meu lado Livrando-me do pecado Desde então senti Que já não era mais o mesmo Aquela solidão Aquela solidão Não havia mais em mim Os meus olhos se voltam Inteiramente ao Senhor Depois que descobri Como é grande o Seu amor Conhece o meu caminho Sabe onde eu ando És meu refúgio E a minha proteção Está sempre me ajudando Nos momentos mais difíceis Sendo a minha salvação Seja sempre o guardião Das palavras que eu falo E também seja o pastor Pra conduzir os meus passos Não me deixe por caminhos Tortuosos caminhar Mas me mostre o que é amar Amar Tome com tanta minha vida Ensinando-me a viver Pra que eu possa desde agora Muito mais te conhecer Seja o meu melhor amigo Fique sempre ao meu lado Livrando-me do pecado Meu coração se abriu Meus olhos encheram-se de lágrimas Em minha boca Só dizia Eu te amo Meu Jesus Com a sua piedade Levanta-me do chão Estenda-me Tua mão Seja sempre o guardião Seja sempre o guardião Das palavras que eu falo E também seja o pastor A conduzir os meus passos Não me deixe Não me deixe por caminhos Tortuosos caminhar Mas me mostre o que é amar Amar Tome conta da minha vida Tome conta da minha vida Ensinando-me a viver Pra que eu possa desde agora Muito mais te conhecer Seja o meu melhor amigo Seja o meu melhor amigo Fique sempre ao meu lado Livrando-me do pecado Fique sempre ao meu lado 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 Aum